Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais uma videoaula, continuando com a resolução das questões de matemática e suas tecnologias do Enem 2021, cuja prova foi aplicada neste último domingo. Vamos resolver a questão número 137, caderno amarelo. Veja aqui as questões correspondentes das outras cores, azul, cinza e rosa. Questão que envolve sistema binário. Questão bem interessante e também interessante a sua resolução. Então, a questão 137, Enem 2021. Uma das bases mais utilizadas para representar o número é a base decimal. Aliás, é o sistema que nós utilizamos. Entretanto, os computadores trabalham com números na base binária. Nessa fase, qualquer número natural é representado usando apenas os algarismos 0 e 1. Por exemplo, as representações dos números 9 e 12 na base binária são 1, 0, 0, 1 e 1, 1, 0, 0, respectivamente. A operação de adição na base binária segue um algoritmo similar ao utilizado na base decimal, como detalhado nesse quadro. Então, se eu tenho dois números naturais, se eu tenho dois números naturais, a soma, 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 a soma E 1, 0 é 1, 0, 0. Como nós temos apresentado aqui. Então, 1, 0 mais 1, 0 é 1, 0, 0. Observe, 0 somado com 0 dá 0. 1 somado com 1 dá 1, 0. Portanto, o resultado dessa adição é 1, 0, 0. Considerando as informações do texto, o resultado da adição 9 mais 12 será representado na base binária por uma dessas alternativas. Resolução bem interessante. Eu vou resolver das duas maneiras. Uma forma que dá mais trabalho e uma outra utilizando os dados do enunciado. Eu recebi comentário de um amigo meu informando que a questão era simples, mas dava trabalho. Sim, dá trabalho se resolver pelo processo tradicional. Então, observe. 9 mais 12 é 21 na base decimal. Para ilustrar, 21 na base decimal é 2 vezes 10 elevado a 1 mais 1 vezes 10 elevado a 0, que vai dar exatamente 20 mais 1 dá 21. Nós vamos utilizar um processo prático que nós aprendemos para representar esse 21 para a base 2, fazendo as divisões sucessivas. Ou seja, dividir o 21 pela base 2 sucessivamente até encontrar um quociente 1. Então, observe. 21. Vou dividir por 2. Dá exatamente 10. Resto 1. Vou dividir novamente esse quociente aqui por 2. Dá 5. Sobra resto 0. Esse novo quociente eu vou dividir novamente por 2. 5 dividido por 2 dá 2. Sobra resto 1. Observe que eu estou colocando os restos aqui em vermelho. Esse último quociente aqui eu vou dividir novamente por 2. 2 dividido por 2 dá 1. O resto 0. Observe. Quando nós obtivemos o quociente 1, nós paramos. Então, o número 21 na base decimal, por essa regra prática, é esse número aqui, copiando nesse sentido aqui. Então, vai ser o 21 na base 2, vai ser 1, 0, 1, 0, 1. Observe. 1, 0, 1, 0, 1. Que é exatamente a alternativa letra D. Essa é a resposta correta. Agora, presta atenção no seguinte. O exercício já está dizendo que nós temos os dois números na base 2. Alguns alunos não utilizaram isso aqui. Utilizaram esse procedimento. Então, observe. Esquecendo o que eu fiz, eu vou somar esse número 1, 0, 0, 1 somado com 1, 0, 0. Que é exatamente esse número na representação binária. Então, nós temos aqui 1, 0, 0, 1 adicionado com 1, 1, 0, 0. Então, nós temos. Observe. Vamos utilizar a tabela. 1 mais 0, observe. É 1. 0 mais 0 é 0. 0 mais 1 é 1. E 1 mais 1 é 1, 0. Então, nós temos exatamente o resultado que nós tivemos aqui. Então, esse procedimento que dá mais trabalho não seria necessário. Então, o resultado aqui, observe. É 1, 0, 1, 0, 1. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal. Ative o sininho para receberem as demais novidades e principalmente as demais questões do Enem 2021. Gostou? Dá um like para dar uma força para o meu canal. E vocês que estão estudando para o Enem reaplicação que será feita em janeiro, acessem a playlist Resolução Enem 2021. É uma revisão bem importante. O link está na descrição da videoaula. Espero que tenha gostado e até as próximas.